Eu sou Helder Lobo, sou pastor da comunidade cristã Leão de Judá, aqui em Montes Claros. Eu não sou montesclarense, eu nasci em Patos de Minas, mas me criei em João Pinheiro. E estou aqui em Montes Claros há 13 anos, pastoreando e ajudando a obra, ganhando almas para o Senhor. Bom, a minha juventude, a minha época, a minha geração, foi uma geração que viveu, para mim, o melhor ano de toda a época da história. Porque vivemos num tempo onde não tinha essa tecnologia, tinha mais o contato físico mesmo. Apesar da não muita informação tecnológica da minha época, é o melhor tempo. Eu nasci em 63, hoje eu tenho 61 anos de idade, mas tive a oportunidade de viver um tempo muito bom. E hoje a juventude é muito tecnológica, não tem mais o contato. Então, isso esfria um pouco o relacionamento. Na minha época de juventude, os relacionamentos eram mais calorosos, mais de contato físico, não virtual. E esse é o conflito de uma geração que veio trazendo essa expectativa de contato. Uma geração que começa mais fria na tecnologia, onde a internet é uma bênção, mas esfria a relação do ser humano um com o outro. Eu não vim de uma família cristã evangélica. Através da minha irmã, a Vera, ela foi a primeira a se converter. E depois de a minha mãe, pelos milagres que Deus fez na vida dela, minha mãe teve um câncer e Deus o curou desse câncer. Esse câncer saiu do corpo dela. Então, ela converteu a minha irmã, outra irmã também, que mora em Brasília, é Landre. E foi em Brasília, na primeira igreja batista, em Brasília, que eu me converti. Eu aceitei Jesus. Aí, voltando para João Pinheiro, eu trabalhava, era bancário, trabalhava em um banco. E o pastor de uma igreja jogava bola, gente jogando bola. Eu descobri que ele era pastor. E aí, pela amizade, eu comecei para a igreja e me converti. Fui presbítero desta igreja, fui missionário desta igreja. E aí, de lá, fui para Brasília, Distrito Federal, assumi uma igreja. E estou nessa caminhada há mais de 30 anos. É complicado isso, porque quando nós fomos para Brasília, eu fui para Brasília e eu fiquei oito meses em uma igreja. Aí, depois, aconteceu algumas coisas e eu comecei um ministério. E aí, quem era? Era eu, minha esposa, meu filho Israel, e a minha irmã, Elanda e a Vera. Começando, são cinco pessoas em Brasília. E é um desafio. É você, gente cuidando de gente, entendendo os problemas das pessoas. E o que não pode a gente deixar é ser religioso. É isso que complica a religião. É o religioso. A religião, ela mata, né? A religião, ela traz guerra, ela traz divisão. Mas quando você olha o cristianismo, você aprende a olhar com os olhos de Jesus para as outras pessoas. E quando você tem essa visão de olhar para as pessoas com os mesmos olhos de Jesus, se torna mais fácil. O peso não é. Porque você não condena, você não julga e você não sentencia. Então, Jesus nunca julgou ninguém. Aquela mulher que estava, foi peguendo telhas, queria predejá-los. E Jesus disse, olha, eu não te condeno. Então, essa é a missão do pastor. É olhar para as pessoas sem condenação, sem julgamento. Entender que do mesmo jeito que aquela pessoa que está na sua frente, querendo um aconselhamento, é tão frágil, tão pecador como você mesmo. Então, quando você entende que olhar para as pessoas com os olhos de Jesus, ela traz uma igualdade e não uma superioridade. Eu sou pastor e você não. Então, é isso que a gente tem que entender. Olhar as pessoas com os mesmos olhos de Jesus e compreender a fragilidade da pessoa a si mesmo. A minha vinda para Montes Claros, na verdade, eu não vinha para cá. Eu ia ficar em João Pinheiro. Mas o desafio ministerial me trouxe para essa cidade. E hoje nós estamos aqui felizes. Eu amo essa cidade. Me acolheu de braços abertos. Então, eu sou Montes Clarence. A minha esposa gosta de brincar, falar que a gente já aprendeu a comer piqui. Então, eu gosto de Montes Claros. Estamos aqui. E até a segunda ordem. Até quando Deus permitir, nós vamos ficar. Amo essa cidade. Gosto dessa cidade. Um povo tremendamente bom. Então, nós estamos felizes aqui. Trabalhando e tentando levar essas pessoas à consciência de um cristianismo sem dogmas. Sem restrição de peso. Olha, é interessante, Vinícius. Porque eu estava em João Pinheiro. Eu estava dirigindo. E quando eu fui fazer uma curva, eu subi em cima do meifinho. E a minha esposa estava comigo. Você não viu o meifinho? O homem, você sabe como é que é, né? Aí eu disse, não, eu vi, mas... E aí eu comecei a observar que eu não estava tendo a noção de espaço e de profundidade. Então, quando eu ia colocar uma água, eu dar amava. Eu ia botar um copo, o copo caía. Aí eu vim para Montes Claros e fui numa médica, numa oftalmola, e aí ela constatou. Aí me encaminhou para Brasília, no Distrito Federal, num especialista de retina. E todos os diagnósticos, quando saiu todo o diagnóstico da minha... É uma doença degenerativa que, pela ciência, hoje não tem cura. A visão vai se fechando até zerar. Hoje, eu tenho 30% de uma visão turva, desfocada. Eu estou falando com você, mas não estou te vendo. E eu não tenho noção de cores. Pedi a noção de cores. Então, para mim, pintar uma tela hoje, alguém tem que estar do meu lado. Me auxiliando com as cores que eu quero mexer. Então, isso me trouxe uma tristeza profunda, uma angústia profunda. Porque você vai perdendo a visão, você vai perdendo, ficando dependente das pessoas. Hoje, para mim sair, eu preciso de alguém estar junto comigo. Eu não posso andar sozinho. Então, isso me trouxe uma tristeza muito profunda. E um dia, muito triste, no meu quarto, eu orei a Deus. Deus, eu quero que o Senhor me tire essa tristeza. Arranca essa tristeza do meu coração. E Deus tirou. Hoje, entre parênteses, esse problema não é mais problema para mim. Isso não me incomoda mais. Diante de todos os diagnósticos dos médicos, eu disse, olha, não gasta mais dinheiro porque não tem jeito, não tem como, não tem remédio, não tem nada. Você tem que esperar porque vai chegar um ponto que não vai ter mais a clareza total. Um olho está 100%, não enxergo mais. E do outro está nessa situação. Mas, Deus, eu tive um sonho. Tive um sonho, Deus falando comigo assim, você vai pintar. E aí, que veio algo na minha vida. Como? Como que eu vou pintar se eu não estou enxergando? E aí, eu comentei com a minha esposa, com o meu filho. Compramos uma tela, uma tela. E eu comecei. Na verdade, até hoje, eu não sei. Mas, saiu. Saiu 20 telas que hoje eu fiz a exposição dia 9. Está ali na Casa Shopping. Os quadros estão ali até quarta-feira. E, graças a Deus, essa ideia trouxe a alegria do meu coração outra vez. De expressar o que eu não estou enxergando numa tela. Foi o seu primeiro contato com a arte? Sim. Nunca tinha pintado, nunca tinha estudado, nunca tinha lido nada, nunca tinha pego um pincel. Nada, nada, nada. Foi o primeiro contato com a tela. E eu coloquei o nome dessa exposição de Gênesis, né? Porque no livro de Gênesis, capítulo 1, Deus fala que a terra era sem forma, vazia, né? E quando Ele disse, haja luz, houve luz, né? Quando Ele disse, haja firmamento nos céus, houve firmamento nos céus. Então, eu coloquei esse nome na minha coleção, na minha primeira coleção de Gênesis, foi exatamente isso, né? Quando Deus me deu essa graça de pintar, houve cores nessa tela. Apesar de eu não enxergar, mas houve esse milagre nessas telas. Então, é telas proféticas mesmo, né? São telas únicas, não tem jeito de eu fazer outra igual. Primeiro, mesmo se eu enxergasse, não tinha como. Ainda mais na minha deficiência. Aí que não tem como mesmo. Gênesis, a vida da gente, ela é marcada pelo que você deseja fazer. Então, a cada dia, quando você abre os seus olhos, ou quando nós abrimos os nossos olhos, você tem a oportunidade, Deus está nos dando uma oportunidade de reescrever o seu dia. Não importa a circunstância. Não importa se você está com problema financeiro, emocional, familiar, não importa. A cada dia que você tem um dia de vida, você tem a oportunidade de mudar a sua história. De fazer desse momento de luta, um momento de vitória. Então, eu falo sempre que Deus, quando a gente acorda, Deus nos dá um quadro branco e um pincel. É você que vai escolher como o seu dia vai ser. Se ele vai ser colorido, ou se ele vai ser cinzento, ou preto, não importa. Mas você tem esse poder. E muitas pessoas não entendem isso e retrai e vem a depressão, a tristeza, a angústia. Por quê? Porque ela não vê uma clareza, ela não vê a vida colorida. Ela só vê para aquelas circunstâncias diversas. E não é assim. Então, você pode, nós podemos, a cada dia, reescrever, pintar um dia colorido. E essa é a oportunidade que cada um tem. Mesmo que você não queira, você vai passar o seu dia. Você escolhe, eu vou passar o meu dia diante dessas circunstâncias diversas. Como que eu vou passar? Eu vou passar tranquilo, feliz, alegre, confiando que Deus pode mudar as minhas circunstâncias. Eu vivo essa expectativa. Eu vivo isso. Eu creio, mesmo que a medicina, falando que essa enfermidade não tem cura, eu vivo essa expectativa de qualquer momento. Se Deus quiser me curar, vai me curar. Mas se Ele não quiser me curar, não tem problema. Eu não vou ficar mais questionando a Deus por isso. Entendeu? Então, eu já compreendi que a cada dia que eu acordo, mesmo não vendo as cores como nítidas, eu posso pintar a minha vida colorida. Fazer da minha vida feliz. Independente de circunstâncias ou adversidades que eu esteja passando.